Olá galerinha! Hoje estou aqui com a minha prima Camille Oi gente! Do canal Camille Ferrão, vai estar aqui em cima nos cards E hoje a gente vai fazer Experimentando balas finis Vocês me pediram muito Experimentando balas finis Mas já tem um vídeo aqui no canal com a minha mãe Vai estar aqui em cima nos cards Então, como vocês continuaram Eu estou aqui para fazer Ai galerinha, já vou deixar o seu like E se inscrever no meu canal Caso você não ser assistido Então bora lá para o vídeo Esse vídeo vai ser em duas partes O primeiro no meu canal e a segunda parte no canal da Camille Então, depois que você terminar de assistir vídeo Corre lá no canal da Camille para assistir Porque vai estar super legal Então vamos começar Vou experimentar esses três saquinhos no meu canal E esses outros três no canal da Camille Então, o especial de Natal A gente comprou esse aqui dos ursinhos Olha Galerinha, tem um verde aqui que eu mostro Tá dando para ver? Então a gente vai experimentar esse Eu quero experimentar esse aqui também dos ovos Ovinho de dinossauro Olha só que legal Olha só gente Galerinha, esse aqui é chiclete E o nome... Esse aqui é ursinho especial de Natal O nome desse é ovo de dinossauro E esse aqui é... É, cinemamitos Esse aqui tem vários sabores de balapim Então eu quero começar com o de Natal Olha, deixa eu abrir Eu tô nervosa É, vou Olha Eu acho que é bom porque... Olha só que bonitinho Olha que bonitinho Olha que fofo Mudou, lembra, mãe? Que a gente também montou uns pequenininhos Olha, tem um verde É, olha Agora é um ursão Coitada Coitada Só um? Só um verde, mãe Tem cheiro daquele... Sabe aquele fininho? Que ele é grande assim? Sei, sei, sei Tem cheiro desse Pronto, peraí Galerinha, esse aqui eu vou dividir com a Camille Porque só tem um Então vamos experimentar isso Um, dois, três e... É duro Me muda no dente, mas é muito bom Ah, é bom Mais ou menos Porque eu tenho um cimento enorme No final tem gosto de alguma fruta Eu não sei que fruta é Porque eu não gosto de fruta Mas tem Só gosto de besteira Chocolate e tal Não é ruim, mas cimento é bom Vai Verde Ah, você me demora um pouquinho Então não vou comer Vai, Duda Calma, meu filho Vai A cabecinha vai pra quem? Pra você Não, a cabecinha deixa eu comer Pra menor Não, eu sou menor Vai Mãe, deixa eu rir O verdinho é melhor Muda nada Mudou sim O mesmo sabor Eu achei Parece que esse aqui é mais doce E fica enjoativo O verdinho é melhor Nossa, eu venho um Eu acho que também parece Ó Vou dar nove Esse aqui eu dei oito É, o verdinho eu dou nove Esse aqui eu dou um sete Vai Então vamos experimentar Eu vou deixar o chiclete pro último E eu vou experimentar isso Esse aqui tem vários Vários sabores Tem a bananinha que eu amo Ai, eu não gosto de fruta Ó, vou botar Uma banana Olha, tem pelo Que legal Isso é uma laranja Laranja Um beijo E uma cobra Uma cobra Só Só e vem com outra Era pra vir um ursinho Não é manchinha Galerinha Esses aqui É o que vem no Cinema Mix Vem essas cinco qualidades De Fini A gente vai experimentar isso A laranja É Ih, mostra aqui pra ver Como é que é bonitinho Gente, é fofo É lindo Cara, assim, tipo Ai, não gosto Sério, eu não gosto de fruta Não, tira Eu não gosto Caraca, ela é bom Mas tem alguma coisa Sabe o que é fulebra? O que? Lembrando O fulebra é um pouco É aquele remego Mãe, espere É aquele ali Redução Isso Ai, que eu quero cuspir Mãe Experimento Experimento, mãe Sério Experimento Caraca, experimento aqui Horrível Gente, olha Ele é bom Mas tem esse suquinho Delícia Eu quero cuspir Come Engole Come, Camila Não Galerinha A Camila Não come Nenhuma fruta É culpa Disso aqui Gente Tem um Tipo açúcar Sei lá Não deixou comer Mas eu comi Ai, vamos logo pra banana Eu comi, ó Vamos logo pros piores Ó Não Não, minha filha Agora eu vou Vamos Banana Ai Caraca, Eduardo Isso tem negócio de banana mesmo? Não Gente, eu já comi porque eu amo Não, deu pra segurar Bom Tá pra comer Não, tô sempre Isso aqui Tá comendo não? Só vim hoje Não come Ai, eu não gosto de fruta Não sei qual é o problema Não sei qual é o problema Daquele É que o laranja Tá na minha boca Eu nunca comi o laranja Então eu não sei qual é o gosto Mas tá pelo cheiro Dá pra Coisas Mas eu vou Tá até comendo Só tem um desse Eu vou comer esse aqui Bora Vai Não sei se é bom Eu nunca experimentei Uma cobrinha Também não Também não Beija É bom Caraca Caracas O meu é bom Caraca, horrível Ah, eu fui esperta Eu quis pegar logo azul e rosa Porque eu pensei Deixa eu ver Sério Deixa eu experimentar O dela é bom O dela é bom Caraca Só que é bem azido Eu gosto de coisa azida Eu não Deve ser E agora eu vou Agora é o beijinho O beijinho Gente, hein Só tem esse aqui Mas deve ser a mesma coisa Ah, galerinha Tem esse aqui também, ó Vai O beijinho deve ser bom Não sei o que eu comi também O que eu comi Eu não vou comer tudo Porque senão eu vou demorar um ano É bom É bom, é mal É bom, mas eu vou deixar aqui Porque eu vou demorar um ano E 44 meses pra comer É melhorzinho até agora A Dulce, eu vou com esses 44 meses Não, tipo, se eu demora Não, tipo, se eu demora Ah não, eu vou demorar um ano 44 meses Nossa, é bom É bom, é sim É bom Só que eu não vou comer tudo não Então Acabou Ó, acabou Esse aqui os dois E agora a gente vai com o meu chiclete Que a Camille, ela falou que já comeu Eu já comi É bom? É Vai meio ácido Então eu gosto de fazer ácido Então pra mim é bom Não sei se você vai gostar Não Galerinha Tem o vídeo do Dorit Da roleta russa do Dorit Vai estar aqui em cima A Camille comeu o saco inteiro Eu gosto Eu amo Dorit Eu tô apaixonada pro Dorit Cadê aqui? E o primeiro que eu peguei foi ácido Que não é ácido, é picante É picante Sei lá Foi Pronto Tô com medo Não Não É bom, Dada Não, é de graça É, bonitinho Olha Pega isso, ó Bonitinho Olha, galerinha É um ovinho mesmo de dinossauro É Existia, galerinha Mas Dá uma dúvida Não Pronto, vai Morde Morde tudo A caca é duro Morde É duro É bom É bom Morde mais embaixo Morde É um negócio vermelho que tem aí dentro Valeu, viol Valeu, só não tem um aeroporto isso aqui Mais Mais Calma, minha filha Troca La Tá Tá Tchau, tá Tchau 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 É bom, meu irmão. É bom. Mais ou menos. Ah, eu gosto. Essa aqui foi a parte 1. Lá no canal da Camila vai ter a parte 2 que a gente vai experimentar. Essas balas finas. Será que vai ser bom? Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe seu like. Se inscreve no canal. Tchau. Ah, também não esquece de me seguir no nosso canal. Tchau, salve. Fica no início do vídeo e na caixa descrição do vídeo. Super beijo para todos vocês, meus assistentes. Tchau. E pá, caralho. Com a minha parte ruim, viu? Caracoliz. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E aí 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 E aí